Aí, irmãozinho, eu não devia estar abrindo o jogo, não, mas não precisa se preocupar. Você tá dentro. É sério? Eu e o Carlton entramos? Bom, mais ou menos. Você é um cara super maneiro, mas o Carlton, olha, ele não tá dentro do nosso perfil. Peraí, peraí. Como assim ele não tá dentro do nosso perfil? É que o Carlton não é como você e eu. Dá pra sacar? Não, não deu pra sacar. Will, na minha opinião, o Carlton não reúne as características de um piribeta gama. Ah, e quais são? Ah, eu não quero um cara com roupa engomadinha e sapatinho bico fino. Eu não preciso de um irmão como ele nessa fraternidade. Aí, você precisa de um cara exatamente igual a ele nessa fraternidade. O Carlton é um aluno nota 10 desde o maternal. Ele fez tudo o que você pediu sem reclamar. Olha, Will, eu sei que ele é seu primo, que você defende ele, mas esse assunto está encerrado. Valeu. Carlton. Carlton, Carlton, Carlton. Vem comigo, vamos embora. Eu não fui a ser. O quê? Por quê? Olha, eu não sei, cara. Vamos embora. Como não pode aceitar o Will? Ele é muito capaz. Por isso queremos ele. E não queremos você. Eu? Mas eu fiz tudinho. Eu cozinhei, limpei, lavei todos os banheiros. Tudo o que seu mordomo faz por você. E eu não quero aceitar nenhum traidor, Mauricinho de Bel Air, aqui na minha fraternidade. Olha aqui, é melhor você... Cara, Will, eu resolvo isso. Você acha que eu sou traidor por quê? Porque eu moro em uma mansão e me visto de determinado modo? Ou talvez porque eu gosto de Barry Manilow? Aí, galera, ele quis dizer Barry White, hein? Eu não estou tentando ser negro. Eu sou negro. Eu sou da mesma raça e enfrento os mesmos obstáculos que você. Então, por que está me excluindo? Disse que precisamos nos unir, mas nem imagino o que é isso. Se quer saber, o verdadeiro traidor é você. É, é isso aí, Mané. E como o meu distinto primo sempre diz, eu não sou sapo, mas vou saltar. Olha só, você não fala por nós, Dolly. Está fora da fraternidade. Não sou sapo, mas vou saltar? Eu nunca disse isso. A frase é, eu não sou navio, mas vou zafar. E eu vou decorar, falou?